Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a Praça da Vila, da Avenida André Cavalcante, Vila Regina. Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto, ativa o sininho para receber as notificações que é Piva Filmmaker no YouTube, siga também nas minhas redes sociais, que é blog do Piva Cantizani, Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, meu WhatsApp para amizade é o 1599888735, hoje é dia 13 de 12 de 2020, agora são exatamente sete e meia mostrando um pouquinho para vocês da Praça da Avenida André Cavalcante, Vila Regina. Estamos à noite, só para lembrar para vocês que o Natal está chegando e o Ano Novo, estamos perto e só para lembrar para vocês também que ainda estamos na pandemia do coronavírus, dessa praga do vírus chinês. Então, estou só fazendo isso para mostrar para vocês um pouquinho do meu bairro. Estou gravando com uma Canon PowerShot SD800i Digital Help e Image Stabilizer, só que não há estabilizador dos 3 eixos. Já está começando a chover. Já está começando a chover, aqui, já caiu uns pincos. Eu acho que vai cair um toro aqui. Olha lá, está começando a pingar. Mostrando um pouquinho aqui, ó. Aqui é a Congregação Cristã no Brasil. Está vendo, ó? Aqui é bem cuidado porque é esse pedacinho aqui é a Congregação Cristã que cuida. Está vendo? está bem cuidado assim, ó. Essa praça aqui da Vila André Cavalcante. Aqui tem um rio que passa aqui embaixo. Aqui foi canalizado. Se não tem luz, está escuro, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui é um rio, é um riacho da Vila André Cavalcante. Aqui é um rio, é um riacho da Vila André Cavalcante. Gostaria de pedir um favor para vocês, galerinha. Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto Ative o sininho para receber as notificações Que é Piva Filmmaker No Youtube com o mesmo nome Não, siga nas minhas redes sociais Que é Brog do Piva Cantizani Que é Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram Meu WhatsApp para amizade é o 15998-3887-35 Até a próxima e fui Que depois eu gravo mais, tchau